Nós falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que já anos nos séculos Deus tinha desminado pela nossa glória. Nenhum dos bênçãos deste mundo me conheceu. O Senhor que deve ser conhecido não teria classificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que não amam. Mas a nós, Deus te convolou por meio do Espírito Santo. Uma palavra para a majestade, em nome de todos nós, a gratidão a Deus, porque continua a gravar-nos a grandeza do seu ministério, a grandeza do ministério e da sua igreja. Também a grandeza da tradição que nós, nela, podemos acolher e podemos viver. Isto porque, para mim, e para vocês, este dia, o meio-dia das jornadas, ela esteve-se de uma riqueza e até, tenho que dizer, um encanto e sem grande. Sobretudo, quando nós vemos as comunidades, as comunidades, as comunidades, as comunidades, as comunidades, as comunidades, os clérigos, os colegas, os colegas, os colegas, os colegas, e vemos, com alguma falta de esperança e de confiança, nós podemos perceber, hoje, em tantas outras circunstâncias, em final, o Senhor nunca deixe cair por terra das nossas esperanças, e que podemos sempre reiniciar, retomar o caminho, e deixar-nos enriquecer por dentro, com a sua sabedoria, que era a linguagem que hoje é utilizada nesta verdadeira víscola aos espíritos. Nem os olhos mínimos, nem os ouvintes escutaram, nem nós nos podemos aperceber da grandeza e da riqueza do caminho, que, principalmente, a Igreja, podemos vir a fazer. A grandeza e da riqueza que o Senhor preparou para aqueles que, com toda a certeza, nos situamos entre aqueles que o Senhor ama, que a nossa vida nesta jornada é um sinal de que acreditamos, que eu nos amo verdadeiramente e quero continuar a abrir-vos a grandeza dos seus mistérios. Que a esperança da tarde seja, portanto, o nosso favor e a nossa gratidão a este Senhor, também, por agradecimento e a gravidade uns aos outros, pela decisão final de participar de vir lá para o nosso mundo. Portanto, eu vou dar para ver esta obra de Deus que nos apagará e que entusiasma uns aos outros para a realização, a missão que é a ter e que é a nossa.